Se você já estava descontente com o estado atual do Seed, esse vídeo vai ser completamente inacreditável pra você. A Ubisoft simplesmente confirmou que grande parte da próxima temporada está oficialmente adiado. E ainda por cima, a atualização de meia temporada da Vector Glare, olha só, cancelada. Com tanta notícia ruim, o que acontece com a próxima temporada? Quais serão os balanceamentos e mapa da temporada? Tudo isso eu vou te mostrar hoje e explicar detalhadamente o que pode acontecer com o futuro do Seed. Bora! Olha, rapaziada, de antemão já tenho que dizer que esse é o vídeo típico que eu detesto fazer, porque eu acho super ridículo anúncios nesse teor, mas faz parte do trabalho. O que aconteceu? Se liga. A Ubisoft, em fevereiro, quando eles apresentaram o roadmap do ano 7, o calendário, né, mostrando as temporadas e conteúdo previsto pra cada temporada e tals, eles comentaram que eles iriam atualizando o roadmap mediante os meses que iam passando. E já no começo da Vector Glare, eles começaram adiando o mapa da Season 3, que seria lançado em setembro, passando pra temporada 4 no final do ano com o motivo de precisamos de mais tempo para trabalhar no mapa. O que até aqui tá ok, é ruim, mas ok. Só que essa semana, a Ubisoft atualizou novamente o roadmap, caras, é ridículo isso daqui. A primeira decepção dessa atualização já começa na Vector Glare. De acordo com a Ubisoft, devido aos balanceamentos da temporada 3, eles decidiram cancelar dessa vez o patch de meia temporada da Vector Glare e abrir mão de modificar o meta agora, já que as mudanças da próxima temporada uma combina com a outra e serão grandiosas. Além de confirmarem que de fato as mini-granadas em MPs são reais e chegam na próxima temporada também no kit de alguns atacantes. Se você perdeu os últimos vídeos e não viu, essas grandes mudanças incluem o nerf na finca, que a gente não sabe ainda muito bem do que se trata, e junto o nerf nas LMGs e um novo padrão de recuo pra todas as armas. Por enquanto até os vazamentos relacionados a isso são bem decepcionantes, onde parece que todas as armas ficaram piores do estilo M762, sabe? Enfim, a gente não sabe detalhes dessas mudanças, mas a finca, o padrão de recuo e as LMGs são o foco dessas mudanças até onde a gente sabe. E esse é o novo roadmap atualizado. Não conseguiu perceber nada de novo ainda? Bom, pra começar, todo o conteúdo interessante da temporada 3 foi adiado, com uma ranqueada 2.0 com todo aquele sistema inédito de map ban e tudo mais, punições de bate-papo de voz do sistema de reputação e a interface beta do sistema de reputação. Tudo isso foi removido de setembro e adicionado pra temporada final desse ano. De acordo com as notas é aquela história de sempre, precisamos de mais tempo pra entregar as novidades na qualidade que vocês esperam. E até aqui tudo bem, adiamentos são sempre benéficos pra qualidade do produto, mas cara, literalmente todo o ano 7 foi adiado. A temporada atual já foi toda capada e trouxe um total de zero motivação pra gente continuar jogando Seed. E a próxima temporada não terá mapa exclusivo, nem o sistema de reputação e nem a ranqueada 2.0 ao menos. Pô, desculpa, isso daqui parece demais uma piada. Como que um jogo de fucking 7 anos de desenvolvimento consegue ser tão desorganizado assim? A Vector Glare foi fraquíssima e a gente pensando que tinha sido por motivo deles estarem trabalhando em algo grande pro mid-season e até pra season 3, mas não, a parte mais legal da season 3 e a atualização que poderia salvar a Vector Glare simplesmente sumiram. Ao menos uma novidade boa, em termos de mapas pra temporada 3, a Ubisoft se pronunciou, confirmando que iremos receber um mapa que é num cenário onde nós jogamos durante um evento e pela primeira vez será competitivo, fecha aspas. Então a gente poderia estar falando de vários mapas, como Residência e o Madhouse de Halloween, o avião de Rainbow's Magic ou até mesmo a base Hereford de Grand Larson. Mas todos esses a gente já teve na Ranked no passado, então aqui é meio unânime que o novo mapa da ranqueada será algum dos estádios do Road to Assay. A gente só não sabe por enquanto qual dos estádios que será o escolhido, porque se não me engano tem duas ou três versões do mapa, mas independente disso eu fico um pouco mais feliz de saber que terá um mapa novo na Ranked ao menos. Mas cara, um mapa de evento sazonal que já foi reutilizado diversas vezes, ele vai ser reutilizado de novo agora na Ranked. Isso me parece muito aquela história de ah, não tenho que lançar, lança esse estádio aí, vai. Pô, consulado implorando por um rework, mapa novo que poderia chegar, o que os devs passam tanto tempo fazendo que tudo parece ser ultra mega complexo. Os devs podem até ficar puto comigo esse vídeo, lamento, mas eu tô indignado, é simplesmente um desrespeito que eles estão fazendo com a gente o jogo. Mas e aí, GC, o que resta agora? Pra temporada 3 as denúncias através do modo replay ainda estão confirmadas e as restrições de chat no PC pra galera tóxica ainda vão rolar. Além, claro, de novo operador e essas mudanças de balanceamento que eles estão preparando. Tirando isso, tem um passo de batalha novo, evento e modo arcade como sempre e só, sem mais boas novidades pra te motivar a jogar o game. Quer motivos pra jogar Rainbow Six? Jogue ele em dezembro, porque literalmente tudo de bom nessa segunda metade foi deixado pra temporada 4. Como o roadmap mostra o mapa da Season 3 chega em dezembro, o crossplay e a transferência de contas que foi adiado de março também pra dezembro, a ranqueada 2.0, os modos arcades permanente no jogo e o sistema de reputação na fase beta. Agora me fala, com tudo isso pra temporada 4 e com esse histórico de todo o ano 7 ter sido adiado, quem aposta que parte desse conteúdo de dezembro será adiado pra março na temporada 1 do ano 8? Sabe isso que é bizarro? O jogo tá implorando por uma luz e a Ubisoft tá cada vez lançando menos conteúdo. Nos consoles o MT tá cantando solto e a última atualização do assunto foi em 2021. Bugs que acontecem desde 2019 e nada de solução. Cheater transformando arma semi-automática em SMG, varando parede de concreto e tudo de ruim acontecendo e nada a respeito. É triste Ubisoft, é simplesmente triste porque a gente tá sendo feito de palhaço. Eu tento sempre entender os dois lados da história e entender o lado dos devs, mas o que tá acontecendo aqui é simplesmente um descaso com o jogo e isso é super triste porque ele tem um potencial, mas parece que a equipe não tá aproveitando isso e se nada for feito rápido, o Cid não vai chegar muito bem até a quarta temporada não, viu? E todas essas novidades que a comunidade tá esperando o ano inteiro vão ser irrelevantes a um ponto que vai ser vergonhoso. Então Ubisoft, reage, véio. Enfim, rapaziada, o link pra notícia completa vai estar aqui na descrição do vídeo caso você queira checar com os seus próprios olhos, mas já comenta aí. De 0 a 10, qual jogo eu trago aqui pro canal? Não, brincadeira. Comenta aí qual a sua opinião de toda essa situação. Será que as poucas mudanças da Season 3 podem salvá-la? Você tá gostando por enquanto da Vector Glern? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E já adianto, se os balanceamentos da Season 3 não forem tudo isso, vem aí mais uma temporada bem ruim, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para meter um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Seguema pra vocês. Espero muito poder contar com seus amigos no próximo vídeo, e até mais, galera.